Dia 22 de outubro, 2 Reis capítulo 3 Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com cem mil cordeiros e alã de cem mil carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele, Subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão, Por que caminho subiremos? Respondeu ele, Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após sete dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel, Ai, o Senhor chamou a estes três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, Não, porque o Senhor é quem chamou estes três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, Assim diz o Senhor, Fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, Não sentireis vento nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que singiam o cinto desde o mais novo até o mais velho foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada e ensaindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles às águas vermelhas como sangue. E disseram, Isto é sangue! Certamente, os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe! Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores até que só Kir-Areset ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas acercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo setecentos homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então, tomou seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3 Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar-des. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Daniel, capítulo 7 No primeiro ano de Peusazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram três, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Salmo capítulo 114 Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Salmo capítulo 115 Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome e da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia!